Como a gente vai começar? Tá indo mais... não... fácil? Tá indo fácil, assim, estar junto com você, tá leve. Você é lindo. É muito... Você também é lindo. Dia dos elogios. Isso a gente corta, não se preocupe. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Ursinha, que estuda português. Hoje eu estou com o meu amigo do Marroco. Tá aqui, bora. Foi um prazer estar aqui com você, muito obrigado pelo convite. É muito legal que eu encontrei você nesse mundo da internet. Estou muito curiosa, tenho um monte de perguntas pra você. Você já está marroquinho brasileiro? Já mora aqui... Já estou marroquinho bem brasileiro. Quanto tempo você mora aqui? Já faz uns 5 anos. Eu 4 e você 5, olha. Então um ano a mais. Sou mais brasileiro do que você agora. Você talvez mais experiente. Já fez algumas coisinhas, talvez. E por isso exatamente, eu queria falar com você hoje, nesse vídeo, sobre como o Brasil te mudou para sempre. Mudou alguma coisa? Bastante. Se não mude bastante, eu não estaria aqui na frente da câmera. É verdade. Eu sei porquê e agora vocês vão saber também. Fala tudo, não esconde nada. Então a primeira coisa que mudou em mim, eu era muito tímido e eu tinha muita vergonha. O Brasil tem esse poder de soltar. Sim, ele tem esse poder de soltar a gente. Você foi tímido antes quando morou em Maroca, né? Isso. Eu não tinha aquela vida social com as pessoas. Eu não consegui me comunicar com as pessoas. Eu tinha essa dificuldade. Mas quando eu vim aqui no Brasil, eu mudei bastante. Então foi uma coisa boa para mim. Isso é muito interessante. Essa coisa que você era tímido, é sua própria? Ou as pessoas em Marocas, eles em geral são mais fechados ou mais quiados, se a gente pode dizer assim, do que as pessoas no Brasil? Não, existem pessoas assim, são tímidas. Assim, a maioria são abertos também. São abertos também. Então a minha família é um pouquinho assim, assim, não tem aquele negócio, relação assim entre... Quando tem visitas, você não pode ficar com as visitas. Como você não pode ficar? Tipo uma tradição. Tipo, visitas chegaram e você fala, tchau. Quando tem visita, você só fica olhando da porta assim. Quando você é jovem? Isso. Criança. Tipo, só os pais podem receber eles e ficar com eles? Sim, tipo os homens sozinhos no quarto, as mulheradas no quarto. Como a nossa religião é muçulmana, então a tradição é essa. E as crianças têm que ficar no canto sozinhos assim, tipo brincando lá. Por que criança? Para não fazer aquela bagunça, você sabe a criança como é. Vocês, eu acho que entendem que a gente hoje tem um visito muito especial. E você é de uma religião muito diferente também. Então vocês têm muitas tradições e algumas coisas que vocês fazem que é muito diferente daqui do Brasil. Sim, tem muita coisa diferente, bem diferente. A sua família aparece, pela minha impressão, ela é mais, um pouco mais conservativa do que as famílias brasileiras gerais, sim. E isso é sobre a sua família? Ou tem famílias no Marocco, em geral eles são mais conservativos? Não, a maioria são assim, conservados. E ainda tem essa tradição que os homens têm o próprio papel na família, na vida e a mulher, mulheres separadas. Sim. Como funciona isso? Tipo, o homem é o homem de casa. Então ele tem que ser respeitado, porque ele é o dono da casa. Então a mulher também é dona. Então a mulher, ela cuida de casa, de criança. E os homens, o trabalho deles é fora de casa. Então a mulher tem que preparar comida para o marido. Antigamente era assim. Agora as coisas estão assim, estão quase como agora, tem aquela lei de igualdade entre a mulher e os homens. Então está mudando. Agora existem mulheres que trabalham fora de casa. Mas recentemente as mulheres não trabalhavam. Elas eram só... Antigamente não trabalhavam fora. E quando começou a mudança? Essa novidade que a mulher pode trabalhar? Já faz muito também, 2000. Ah, tipo, há uns 20 anos atrás começou. Então isso faz parte da nossa cultura e da nossa religião. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Sempre é interessante saber como as outras pessoas vivem na verdade, sabe? Sem estereótipos que a gente, ah, lá, ouviu de alguma. João me disse. Agora descobrir como as pessoas vivem em Marocas pelo próprio maroquinho. Isso é muito interessante. Próximo ponto é o estilo. O estilo era assim, tipo, eu tenho vontade de usar alguma coisa, mas se eu penso do que as pessoas vão falar de mim. Diz a sua idade? Se você se vestir bem, eles ficam olhando pra você de um jeito, assim, parece que você tá roubando, eu não sei. Ah, que você é rico? Você é rico. Por que você se vestir bem? Você é mentido. Você é mentido. Se você se vestir bem, você é mentido. Ah, você é achando muita? Você é achando muito. Ah, então... No Brasil todo mundo se é achando muito. Porque eu sou bonita pra eu sou bonita. Eu tenho os olhos lindos. E se você não se vestir bem? Nossa, esse cara não se vestir bem. Espera aí, então eu não entendi. Ele é miserento. Então como deve ser vestir no Marocas que ninguém vai falar lá do carinho? De qualquer jeito eles vão falar. Acho que isso existe em qualquer lugar do mundo. Na Rússia é claro que existe alguma crítica, mas lá é sobre idade. Sempre tem essa história que se a mulher já passou alguns 50 anos, já, sei lá, vai botar um vestido ou batom, na Rússia já as pessoas vão olhar tipo, você já tem 50 anos, que isso? No Brasil é muito pelo contrário. No Brasil aqui é comum pra eles, assim. Sim, sim, sim. Se a mulher já tá, assim, ela se cuida, ela faz tudo, assim. Sim, sim. Não, uma mulher brasileira... E também a diferença da religião e a cultura também. Como no Marroco essas mulheres não usam maquiagem. Tipo, não usam, elas não podem. Tipo, a família conservada não pode usar maquiagem bem extravagante. Acho que eu falei a parada certa. Alguma... Alguma assim, bem chamativa. Claro que todo mundo é diferente. Tem mulheres diferentes no Marroco, talvez. Alguma mulher média. Você tem irmã? Tem. Como ela se veste? Ela pode abrir cabelos, fechar cabelos, maquiagem, vestido, sandálias? O que ela pode usar? Ou não pode? Na casa, ela pode usar qualquer coisa que ela quer. Ela pode usar qualquer coisa. Mas quando ela sai, tem um vestido que nos fala de lava. Um vestido bem comprido. É uma roupa... E rejado. Na minha família. Então, a minha família, elas não soltam cabelo assim para sair fora. Isso faz parte da nossa religião e nossa cultura. É claro, é claro. Isso é muito diferente do Brasil. Eu acredito que eu abri a boca e outras pessoas também agora que assistem esse vídeo. Desculpa a ignorância, porque eu não sou especialista. E claro, a Rússia é a parte musulmana, mas musulmanos todos são diferentes. Sim. Também. Como você chama? Eles usam hijab, você disse. Hijab. Hijab é um lenço que você se colhe. Ele aberta só o rosto ou só os olhos, o que pode abrir. Mostra só o rosto. Porque existem diferentes tipos do hijab, pelo que eu sei, né? Tem mais aberto, tem mais fechado, tem só. Tem mais fechado que mostra só os olhos. Olha que diferente. E o vestido, você disse que é comprido até o chão? Isso. Até o chão. Até o chão. Então, ela tem que mostrar só o rosto e as mãos até aqui e os pés. Mas isso tem conexão sobre se ela é casada ou não é casada? Tem alguma conexão com isso? Também tem uma conexão. Depende do marido também. Tem uns maridos conservados, eles não gostam que a mulher saia assim, de qualquer jeito. Ela tem que ser conservada e sai com roupas decentes, assim. Nos fala decente lá. Mas existem mulheradas que saem assim, igual aqui do Brasil. Saem com cabelo fora, com jeans. Então, isso depende da família. É a família que decide, né? Então, elas não são obrigadas a usar isso. Assim, usar Rijjab. Como você sabe a cultura, você nasce numa cultura e você já nasce naquilo. Desde criança, você usa lenço, você usa roupas. Quando você cresce, a criança cresce, ela não vai conseguir largar aquelas roupas. Eu tenho os amigos do religião, as amigas da religião musulmana e elas usam isso porque elas gostam. Família não fala nada. Tipo, os pais não falam nada. É lindo. Elas têm um monte de lenções, tem um diferente jeito de botar isso. E lindo também. Café, café, café. Como não falaram do café no Brasil. Você bebeu café antes do Brasil? É, comi. Comi. Que viagem é essa, véi? Eu já tomei café. E como? Mas lá o café no Marrocos é bem diferente. Um pouquinho fraquinho. Não é muito torrado. Então, lá nos vive muito chá. Chá marroquino. Nos fala chá verde. Meus irmãos de chá. Time de chá. Mas agora mudou totalmente. Eu sentia falta no começo, me dá dor de cabeça. Faz uma coisa, uma parte da nossa aula. Dia a dia. Sim. Eu tenho, às vezes, tremendo se eu não bebi chá dois dias. Eu já sinto, ah, por favor. Então, assim, começar assim, dá dor de cabeça. Você não sabe por quê. Quando eu experimento café, eu falo, meu Deus, que café é esse? Aqui no Brasil? É muito amargo. Sim. Ah, amargo café brasileiro? Muito amargo. Aí depois eu me acostumei com café, fico tomando agora. Tomando café na parte da manhã, café da tarde, à noite. Antigamente eu tinha medo de, assim, a gente nos fala quando você toma café, você fica sem sono. Mas agora eu não tô nem aí, eu tomo café em qualquer hora. E ele não é amargo mais. Não. Eu tenho uns amigos russos que bebem muito café, eles também falaram a mesma coisa. com outros gringos. Eu pensei que era amargo, agora... Agora, se eu não tomei café, às vezes, me dá dor de cabeça. Você viciou. Eu tenho que tomar café. Viciado em café brasileiro. Mas agora eu tenho uma oportunidade incrível de provar uma coisa. Os brasileiros sempre me falam que eu estou fã de chá e bebo muito chá porque eu sou de um país frio. E os russos bebem tanto chá porque na Rússia é frio. E eu sempre falo, mas como todos os países árabes e um monte de países, tipo, Maroca, e Turquia, e Egito, todo mundo, como vocês bebem chá e no país quente? Nós bebemos chá no calor também. Por quê? A gente nos toma chá quando você tá com sede. Tem gente que toma chá, eles falam que ele tira a sede. É verdade. Quando é quente, você toma chá, você se sente, assim, se fica relaxado, assim. Eu fiz a mesma pergunta dos meus amigos da Turquia. Como vocês bebem chá? Porque na Turquia é mais quente do que na Rússia, né? E eu perguntei, na Rússia a gente bebe chá mesmo? Tipo, tem 30 graus positivos, 35, a gente bebe. Como vocês bebem chá na Turquia quando tem 45? E eles falam que na Turquia existe a ideia que é quando você bebe chá quente, o corpo cria, tipo, alguma controversa temperatura e você começa a sentir esse calor mais leve. Vocês têm alguma coisa sobre isso na Maroca? Mesmo calor, eles falam que o chá ele tira o cansaço e não fica com calor também. Então, não só país frio, porque a gente frio, a gente bebe chá. É tradição! E tira todas essas coisas que você fala. É muito interessante. Mas eu já esqueci. Tá bom. Eu tenho outra coisa também sobre a família. A gente, quando não está com a família, você não dá aquele valor assim. Nos valoriza a família, claro. Você respeita a família, tem amor. Mas quando você fica longe, igual eu aqui estou já faz 5 anos longe da minha família, ainda não visitei. Mas eu estou pregindo, se Deus quiser, como nos fala, Inshallah, esse começo do ano. Vai e faz vídeos para o YouTube. Faz vídeos para nós como que é a vida. Dá vídeos sobre a vida de lá. Sobre culinária também. Maravilhoso, sim, sim. Isso é mais interessante quando você consegue ver as coisas de verdade, dos primeiros maus. Então eu vou tentar trazer alguma coisa assim para eles conhecerem bem a cultura magroquina. Seria maravilhoso, sim, é claro. Interessante. E aqui no Brasil, voltando do assunto para a família, comigo aconteceu a mesma coisa. Porque aqui no Brasil, as famílias são tão fortes, estão sempre juntos. Sim. Natal, vou para a família. Aniversário, vou para a família. No fim de semana, vou para o jantar. Fazer churrasco. Churrasco com família. E eu também, sabe? O Brasil dá esse lembranças. Aí você se sente mais assim, para fazer mais pela família. Sim, sim, sim. Dá mais amor. E você começa a lembrar sobre sua família. Isso. Porque os brasileiros sempre fazem algo. E eu entendi que a gente na Rússia não faz tantos. Eu não sei como, no Marroco é interessante. Mas na Rússia a gente não faz tantos eventos com família. Tipo, não tem churrasco com família. Pode ser, tem uma vez por meia ano. Não tem essa tradição. No Marrocos tem assim, às vezes você visitar a sua família, ou chamar eles para um jantar, para um almoço. Como nós temos uma tradição, você sempre tem que ter um laço, não sei como falar. Tipo, sempre você tem que ir visitar. Alguma conexão. Ou a visita é uma coisa sagrada na nossa religião. Então você sempre tem que manter a sua relação com a família. E com qual frequência vocês têm esses encontros, por exemplo? Ah, depende do tempo da pessoa. Mais uma. Porque no Brasil é quase todo fim de semana. Eles vão para a casa da mãe. E no Marroco é assim também? No Marroco também os filhos têm que visitar a mãe. É muito mais próximo. Depende do lugar. Se estão longe, tem que ir um mês. Quem está morando fora do país, um ano, dois anos. Depende da... Cinco anos. O filho perdido. Saiu para o Brasil e nunca mais voltou. Então depende do... Como falar? Depende da família, né? Da situação. Da situação, tudo assim. Sim. O Brasil tem esse efeito. Eu às vezes penso que se eu fosse não mudar para o Brasil, para algum outro país onde não tem tão forte tradição dos eventos com família. Eu iria ter tanta saudade da minha família ou não? Porque no Brasil, tanta coisa sobre a família. Dia das mães, esses natais, jantares juntos, frascos, como você já disse. É muita forte influência. Gente, prepara-se agora. Agora a gente está entrando no assunto da culinária. Culinaria. Eu sempre esqueço como falar certo. Culinária. Culinária. Os muçulmanos têm a sua ração própria, né? Sim. O jeito de comer o que pode e não pode. Como que você se adaptou ou não adaptou no Brasil com todo esse assunto? Eu já me adaptei muito bem. Eu não posso comer tudo. E assim, tipo, nos restaurantes. Como eu sou brasileiro. O que você não pode comer? Tipo, as carnes que vende nos mercados normais, eu não posso comer. Bovina? Isso. Bovina, frango, as peças normais. Porque os brasileiros chamam carne só bovina. A frango não é considerada carne, às vezes. Às vezes eles falam, você come carne ou frango. Tipo, a frango não é carne, às vezes, para o brasileiro. Então, você não pode comer frango e carne. Sim, não posso. Tipo, mas eu tenho que comprar num lugar específico, onde nos faz uma oração antes de matar. Tem esses lugares aqui em São Paulo? Sim, tem. Tipo, um açougue, assim, para os muçulmanos. Existem alguns açougues especial para os muçulmanos em São Paulo. Maravilha. Tipo, existe alguma mesquita ou no Mercadão também. Nossa, quando eu fui no Mercadão Municipal, assim, falei, nossa, acho que eu não vou achar as coisas que eu vou comer aqui. Acho que eu vou passar fome. Quando eu cheguei no Mercadão Municipal aqui em São Paulo, nossa, tem tudo. Tem tudo, é verdade. Tem tudo, no mundo inteiro. Então, foi muito bom. Então, você pode comprar o carne nesses lugares específicos e cozinhar? Isso. Ah, tem alguns restaurantes que fazem já comida que você já pode comer? Não sei. Porque, assim, tem uns restaurantes que eles cozinham para os brasileiros. Ah, não só com comida árabe, mas não especialmente para os muçulmanos. Isso. Ah, entendi. Mas tem lugares que são assim, eles fazem comida, nos fala halal. Halal? Então, você pode comer isso só se você mesmo vai fazer em casa? Só se eu mesmo fazia em casa, assim, tipo, com a própria carne. Mas tem um prato também no Marrocos, que é feijoada. Bem parecido, mas com muito tempero também. Camida marocana tem muito tempero? Sim, tem muito tempero. Mais do que brasileira, ao menos. Mais. Mais do que brasileira? Se os brasileiros sempre falam que a comida russa não tem sabor e para mim, comida brasileira é temperada para você... Não é temperada para você? Não. Eles usam pouco tempero. Os brasileiros usam pouco tempero? Os brasileiros usam pouco tempero? Você já foi para a Bahia? Porque no meu mundo, é claro que a cultura e culinária é bem diferente da russa, né? Para mim, comida brasileira é tão temperada. Não sei, talvez isso para você é estranho, né? Eu acho que você se acostuma com a comida de vocês que não é tão temperada. Então, por isso para você aqui no Brasil, é para mim, é pouco tempero. Imagina agora se eu experimentar a sua comida. Acho que... Não vai sentir nada. É algodão que é isso? Tem gosto de tudo, menos nada de bom. Quais temperos vocês usam? Tem alguns que só existem aqui no Brasil? Todos os temperos tem aqui, mas tem uns temperos que a gente, assim, prepara lá. Tem um tempero que nos coloca um tempero, ele tem um nome, nos fala sete temperos. Essa existe, tem sete temperos misturados. Você usa esse tempero que tem sete temperos e usa outros temperos que são separados. Sinfonia dos sabores. E agora a minha comida está fazendo uns pratos, está parecendo, assim, o sabor, parece sabor brasileiro. Uma vez eu fiz um prato, falei, meu Deus, estou agora virando um brasileiro. Eu não estou colocando mais temperos que eu costumo colocar. Já viria um brasileiro agora. Você é um maroquinho brasileiro, versal brasileira. Você cozinha muito aqui, né? Quando eu sinto vontade, assim, de comida árabe, então eu cozinho pra mim. Isso é muito legal. E claro, eu faço assim, receitas pro meu canal. Vocês entenderam tudo certo. Existe um canal maravilhoso que exatamente chama Marroquino, bem brasileiro, com as receitas que você faz, né? Vai ter vídeos da viagem. A gente vai esperar. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, porque a gente vai fazer também vídeos juntos. Se Deus quiser, vamos fazer. Vamos fazer. Vai fazer uma comida russa, experimentar pela primeira vez uma comida russa. E vai ter vídeo no seu canal. Vai ter. Vai ter, gente. Como a gente está no Brasil, especialmente em São Paulo, não dá não pra perguntar sobre a clima. Como que foi lá e como que foi aqui. A temperatura aqui no São Paulo, principalmente aqui no São Paulo, onde eu tô morando, é um tempo bem louco, como um brasileiro fala. Eu tava pensando, qual palavra você vai usar pra descrever a clima em São Paulo? Eu até parei. Louco duedo. Vai aparecer alguma palavra ou não vai aparecer aqui sobre isso? Porque tem um dia que passa quatro sessões, um dia só. Tá bem quente, você vai se refrescar com um banho. Depois você sai do banho, tá muito frio. E tem chuva. E chuva. E vento. Falei, meu Deus, acho que eu já visitei outro país. Existe essa lenda, só que quando você sai da casa em São Paulo, você tem que ter uma mochila. Onde você vai ter um casaco, meias, guarda-chuva. Isso. E biquíni, talvez, também. Porque quem sabe... Parece que você tá indo pra uma guerra. Que calor da desgraça! Lá no Marrocos, na época do frio, é muito frio. E no calor, faz muito calor. Mas no litoral, perto das praias, é um pouquinho úmido. E o frio? Como que é o frio no Marroco? Porque é difícil imaginar, né? O frio lá é muito frio. Mas frio é seco lá também, né? Não é úmido. Tem uma cidade, Caineve lá. Você sabia? Eu não sabia. Caineve lá. Então ela conhecida... Raquim está abrindo o mundo para nós. Tem uma cidade conhecida como Suíça, do Marrocos. Como ela faz muito neve lá, na época do frio, é muito neve lá. Está nevando em Marrocos. Você sabia? É a mesma coisa quando eu falo no meu canal que na Rússia tem praias. Talvez vai ser a mesma reação. Você sabia que na Rússia tem praias? Não. Acho que sim. Não, eu nunca imaginei que assim tem praias. Eu nunca pensei assim, para pesquisar se tem praias lá. Sim, é claro, é claro. Porque não é alguma coisa que chega na cabeça. Sim. É alguma coisa meio desconhecida. E tem tantos países no mundo que é claro que a gente não pesquisa sobre cada um. Sim. E também uma outra coisa que assim, eu fiquei assim... Tipo, lá no Marrocos, nós não falamos palavrões assim. Eu tenho vergonha de falar palavrões. Lá? Sim. Assim, do jeito que eu me criei... Na frente da família ou pra todos? Na frente da família, pra todos assim. Eu não falo palavrões assim. Mas aqui no Brasil, a primeira coisa que eles começam a me ensinar é palavrões. É primeiras palavras em português? Sim. Ai, comigo foi um pouco parecido, assim. Ou agora, durante a Copa, sem querer, eu aprendi algumas palavras. Isso foi. Então, às vezes, eu tô jogando, tô fazendo alguma coisa. Aí, eu falo, vai... Vai pra lá. Vai, vai... E meus amigos, eles falam, que que é isso, marroquino? Você não era assim, não. O Brasil te mudou para sempre. E como que foi a Copa? Vai ser um ensino pra não perguntar sobre a Copa a você. As pessoas vão estar curiosas. Marrocos faz história. O Marrocos fez história esse ano. As pessoas lá estavam enlouquecendo? Claro. Porque nunca, assim, pela primeira vez, eles subiam nesse grau que nos fala. Todo mundo ficou em choque. Eu, assim, eu comecei a assistir quando eu vi eles subindo num negócio, assim. Quando eles chegam no meio da Copa. Ah, eu não acreditei. Falei, não vou assistir porque eu sempre me passo nervoso, fica com ansiedade. Ah, e depois... Pra que eu vou me estressar se eles não fazem nada? Então, eu vou deixar eles. Aí, quando eu vi eles estar jogando, eu falei, eu vou assistir. Então, até o Marrocos não começaram a ganhar? Você não tava nem ligando pra Copa? Não ligou, não. Agora ficou curioso. Não, parabéns. Eles de verdade merecem todos os aplausos. Foi maravilhoso. Eu também torci porque eles merecem. Eles eram guerreiros verdadeiros nesse ano. Sim, eles jogaram bem. Fizeram história. Tem algumas frutas no Brasil que não tem no Marroco? Tem. Tem? Tem muitas frutas. Por exemplo. Eu falo sempre dela. Eu me apaixonei. Maracujá. Sua paixão brasileira? Ela é a primeira degustação. E mesmo, sei lá, é ácida, tem um pouco esse acidez? E azeda também. E azeda, sim, sim, sim. Eu gosto de negócio de frutas ácidas e azedas. Então, por isso, virou a minha fruta favorita. Come puro? Você faz algumas comidas? Eu come puro, com açúcar, assim, o foco, como eles me ensinam. Suco. Aí, uma vez, assim, eu tava trabalhando. Eu trabalho, assim, aí eu tomo suco, assim, durante o dia, no almoço. Aí, quando eu chego no trabalho, eu fico com sono. Meu Deus, que sono é esse? Eu não sabia que a maracujá era... Ai, sim, a maracujá, ela acalma ela. Ela acalma, relaxa. Sim, sim, sim. Falei, meu Deus. Até eles falam pra mim, você sabe que a maracujá é um calmante? Falei, não sabia. Então, eu não vou tomar mais, porque eu fico com sono. Quantos quilos de maracujá você come? Tipo, eu posso comer uma, talvez, duas, eu não consigo mais, porque elas são muito ácidas pra mim. Eu posso comer bastante, assim. Eu não tenho problema com ela. Vai cair como sono. Comigo aconteceu a mesma coisa, acho que é com pinha, essa fruta que parece uma pinha, virou minha paixão aqui no Brasil. Pinhas, que eu não conheço. Você não conhece? Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Nossa, peraí. Ainda tem mais... Você tem que aprovar, olha só. Às vezes, a temoé, alguém fala... Mas a temoé e pinha é outra coisa. Pinha é mais essa. A temoé é essa. Mas se você gosta de maracujá, pra você vai ser doido demais. Hakim, eu quero agradecer com todo o meu poder que você achou um tempinho e falou tudo isso pra nós. É muito interessante. É um prazer estar aqui com você. Foi muito bom estar aqui e gravar com você. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada pra você. E, gente, como eu já falei, o link no canal do Hakim vai estar na descrição desse vídeo. Vai lá, se inscreve, aproveita, deixa o like pra esse vídeo. E a gente vai se encontrar no próximo. Se Deus quiser. Vamos gravar mais vídeos. Deus, por favor, eu quero o que você vai quiser. Então, gente, muito obrigado por estar aqui. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Com essa maravilhosa... Beijos. Assalamualaikum. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.